Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu recebi vários produtos pra cabelo recentemente Vocês estão vendo já alguns spoilers aqui E veio toda coisa, toda marca diferente, coisa nova Então eu quis trazer pra vocês um vídeo mostrando os meus recebidos E falando um pouquinho sobre os produtos Todos aqui eu já testei, então eu vou falar pra vocês o que foi que eu achei, a minha opinião Então tem muita coisa e muita coisa interessante também Então vamos lá, sem mais delongas, pra esse recebidos meio resenha aí E vamos começar com a Diva de Caixas da Niela Essa linha enorme, veio muita coisa, não tem só isso aqui não Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês E tem a linha Soft Pool também aqui E vamos começar pelos cremes, esses dois aqui que eu recebi Que é o creme pra pentear pop e o creme pra pentear turbinado E assim que eu recebi esses cremes eu fui me perguntando Qual a diferença deles dois, porque tipo eles são idênticos São iguais à fórmula, eu tô falando Eles são todos ricos em óleos, ó Os dois vêm com óleo de coco, depantenol, carité Mais seis outros óleos poderosos aí pra nutrir e fortalecer o cabelo E os dois falam sobre força, nutrição e brilho Ressaltam que é pra deixar o cabelo leve Então se você quer uma definição bem pesada, sabe aquele cacho bem definidão E menos volume, tá? Aquela diminuída no volume porque o creme é mais pesado Esse creme ele não faz isso, ele te dá mais volume porque ele é mais leve Mas de diferença entre eles dois, uma leitora que foi me falar, obrigada leitora Que a diferença dele era que um tem brilhinho e o outro não tem Mas é só isso gente, esse pop ele tem uns glitterzinhos nele e esse daqui não tem Mas a fórmula é a mesma, os dois são pra qualquer tipo de cacho Vai do cacho 3A, B, C até o 4A Eu gostei bastante dele, mas pra ter mais volume e menos definição Então se você procura um creme assim, esses dois são a minha dica Mais um creme aqui que veio, esse é o ativador de cachos Que ele também vem cheio dos óleos que vem no outro creme Porém, esse aqui é pra você que tá na transição, tá? Ele é mais indicado pra quem precisa ativar os cachos Também transição, mas tem aquela fase que a gente tá com o cabelo meio A não ser o que aquele que quer ser hoje, sabe? Que tem essa fase E tem cabelo cacheado, eu acho que nunca sai da transição Então esse creme ajuda a isso, ele ativa os cachos, né? Ele promete essa ativação dos cachos Também é cheio dos óleos aí que tem nos outros Óleo de coco, panthenol, carité Mais outros 6 óleos pra deixar o cabelo bem oleoso Não, porque... Pra deixar o cabelo bem nutrido, né? Hidratado Então vem bastante produto de óleo aí Os óleos saudáveis e bons pra gente A mesma coisa que eu senti do creme, dos outros cremes que eu falei pra vocês Eu senti com ele Ele não dá aquela definição pesada no cabelo Embora ele seja um ativador de cachos Mas por conta da fórmula dele ser levinha Ele não é aquele creme que deixa aquela coisa pesada pra definir bem o cabelo Como o meu cabelo tem muita parte lisa Não alisada, mas liso natural mesmo Eu tenho parte aqui em cima da minha coluna que é muito lisinha Ele não cacheia com facilidade Então eu preciso de um creme sempre pesado Então por isso que meu cabelo tende a ser mais pesadinho Porque se eu não colocar um creme pesado pra cachear Ele não vai cachear, sabe? Por conta dessas partes mais lisinhas Eu achei que pra ativador de cachos ele não é tão forte Ele é um bom creme Mas pra ativar o cacho assim pra pesar Não pesar, mas pra conseguir formar o cacho Ele não formou muito Principalmente o meu, essas partes lisinhas aqui A gelatina mix que todo mundo tava bombando na gelatina no mercado E eu até então não tinha usado uma gelatina que eu gostasse tanto, gente E ainda não alcancei essa daqui Porque no meu cabelo, eu não sei muito de vocês Mas no meu cabelo fica um aspecto muito estranho nessas gelatinas Essa daqui ainda não ficou tão esquisita como outras gelatinas que eu já testei Essa daqui ainda ficou boa E ele indica usar junto com o creme, né? Junto com o creme que ele mandou aqui Junto com o ativador de cachos da Niele Eu usei misturado, usei separado, usei só nas pontinhas Mas depois de um dia, o aspecto não fica muito legal no cabelo, sabe? E até no dia mesmo eu sinto que meu cabelo fica estranho Fica um pouquinho esbranquiçado, sabe? Umas peliculazinhas meio branquecinhas E eu não boto muito Mas ainda não me rendi essas gelatinas como eu queria me render O resultado não ficou tão legal como eu achei que seria Toda a linha é bem perfumada, bem cheirosa Um cheirinho bem agradável Mas se você gosta de uma gelatina que dê esse resultado De deixar o cabelo durinho Claro que a gente amassa, ela dá aquela amolecida Mas se você gosta de uma definiçãozinha pesadinha, sabe? Acrescentar uma gelatina no creme é muito legal Então é essa dica que ele traz também aqui no rótulo, na embalagem Pra você misturar junto com o creme o ativador de cachos algum Com a gelatina que dá um resultado, dá um efeito bem legal E realmente dá um efeito bem legal Mas eu ainda não consegui me render a esse tipo de gelatina Esse bendito desse óleo, minha gente Eu estou apaixonada Bota a tagzinha aqui de Inlove Esse é o óleo turbinado Como eu já falei, essa linha é cheia dos óleos, né? Esse aqui é o óleo completo Todos os óleos da linha estão aqui Gente, esse óleo é maravilhoso Tipo quando o meu cabelo está podre Mas é podre, tipo, está horrível o meu cabelo Eu boto um pouquinho desse óleo e meu cabelo fica muito mais bonito Eu uso esse óleo na finalização Assim que eu lavo o cabelo, eu aplico um pouquinho do óleo Eu aplico o óleo quando eu termino de finalizar o cabelo todo só nas pontinhas Eu aplico no day after pra dar mais brilho no cabelo Ele é muito bom Esse aqui ainda está cheinho porque eles mandaram dois, né? Um com a embalagem é meio misteriosa E essa embalagem aqui é a original E eu já gastei todo o outro potezinho Tá tipo assim, um pontiquinho E esse aqui ainda está cheinho Gente, Niele, me mandem mais Que eu amei Ele é muito bom, gente Eu misturo em tudo E saio tacando no cabelo Todo dia se deixar eu uso esse óleo Vistam nele que ele é muito bom Experimentem Que eu tenho certeza que vocês vão amar também E pra finalizar, Niele, esses dois aqui são os últimos Que foi a última linha que chegou Que é a Soft Pool E na verdade está faltando a hidratação O potezinho da hidratação que eu acabei de lembrar Que minha irmã pegou e usou tudo Vem o shampoo Soft Pool E um condicionador que é tipo uma hidrataçãozinha Na verdade é uma hidratação que é tipo um condicionador Tá? Que é dessa mesma linha Eu vou ficar devendo isso pra vocês Mas pra vocês verem De tão bom que é Minha irmã roubou Minha irmã tem o cabelo mais ondulado Cacheado e liso É onduladinho o cabelo dela Raiz lisa E aqui dentro ele é meio cacheado Tem duas fibras É bem diferente Tipo o meu cabelo Que é cacheado aqui E mais crespo aqui dentro Ela gostou bastante dessa linha V Pra cabelo ondulado Minha irmã não tem cabelo cacheado E eu também gostei dessa linha Então dá pra usar bastante tipo de cabelo aí E essa fórmula que é a Soft Pool Ela é livre de parabeno Petrolato Fato Óleo mineral Parafim Então todos esses ingredientes Que a gente odeia Que abomina, né? Quem faz low pool e no pool A fórmula é livre Então tá lembrada pra vocês Eu senti também a mesma coisa Que o cabelo Ele não define tão forte, tá? Ele deixa um volume maior Do que definição Ele deixa um resultado mais levinho, tá? Esse creme Deixa o cabelo mais definido Do que essa outra linha aqui Do que esse outro creme aqui, tá? Esse aqui ainda deixa mais volumoso Do que definido Mas esse aqui define um pouquinho mais Do que esse Outra linha bem interessante Que eu recebi aqui Foi essa aqui Da Ana Perena Professional É uma linha profissional Pra cabelo cacheado E é uma linha que eu não conhecia Eu não conhecia essa marca E bom, ele promete hidratação Maciez, brilho, proteção e balanço E tem essa aí performance profissional Que ele promete, né? Realmente é um produto muito bom Gostei bastante Não achei ele muito Tipo Uau Meu Deus Que incrível Sabe? Achei Ok Normal Ele fala que ele é enriquecido Com Vita Óleo Plus E Seal Soft AX Não sei exato o que são Mas eles promovem hidratação Proteção ao fio Maciez Sedosidade Sedosidade E brilho intenso Assim O que eu achei deles Esse aqui é o shampoo condicionador Aí tem o ativador líquido E o ativador em creme Que é o creme, né? São dois produtos Pra colocar no cabelo Pra definir E vem a máscara A máscara é maravilhosa Eu adorei Que é muito gostoso Ela deu os cabelos muito macios Toda a linha Eu gostei bastante Que deu os cabelos bem macios, sabe? Porém Contudo, todavia Eu não achei que os cachos Ficaram bem definidos E muito brilhosos Tipo Meu cabelo ficou macio Mas não deu aquele brilho, sabe? De formar o cacho bem bonito Já que era uma linha profissional Eu esperei muito por isso Mas eu gostei bastante dela É... Pra... Tipo Normal Como uma linha normal Não como uma linha tipo Super, ultra, mega Profissional Eu achei Mas eu gostei bastante Da diferença dele Do aplicador, né? Porque tem o creme E tem o líquido Você borrifa Esse daqui primeiro No cabelo Você espirra no cabelo Assim, ó Tss 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 Que é o líquido E depois você aplica O creme Mas como eu falei pra vocês Ele deixa o cabelo Mais volumoso Do que mais definido E também Se você tá procurando Por no pull Ou low pull Essa linha não é liberada, tá? Ela tem Parafina Tem essas coisinhas Que a gente Quem faz low pull E no pull É vida, tá? Ela tem Outro recebido Aqui que eu amo Eu já usei muito produto Da Mávia Mas passei um tempo Sem usar Não por nada Mas tipo Não tava testando E aí eu recebi Essa linha nova Que é a linha Make Cur Tem vários produtinhos O shampoo E o co-wash Então pra quem faz No pull E low pull Essa linha é liberada Ela vem com Pro queratina E biocolágeno É um shampoo Suave e nutritivo E muito cheiroso Muito gostoso Esse shampoo E o condicionador Também vem com Pro queratina E biocolágeno E essa linha aqui Que me mandaram É pra cacheadas Tipo 3 E vem aqui do lado Falando, ó Sem sulfato Sem parabéns Petrolatos Parafina Sem óleo mineral E muito bem Não testado em animais Selinho de amor E aí o legal Dessa linha É que você pode usar O shampoo Com o condicionador Junto Ou só fazer O co-wash Então de vez em quando Se você quiser Não usar o shampoo Você faz só o co-wash Que é aquela lavagem Pra quem não sabe Que é com o condicionador Pra fazer esse tipo de lavagem Tem que ser com Um condicionador específico Que é esse Que é livre de parabéns No petrolato No óleo Todas essas coisas aí Que a gente falou Que eu citei aqui Pra vocês agora E também veio Esse aqui Que é um soufflé Gente Eu fiquei louco curiosa Eu adoro coisa diferente Esse aqui é o soufflé De hidratação E nutrição Então ele é tipo Dois em um Ele hidrata e nutre o cabelo Não é só de hidratação Também vem aqui falando Que ele é livre Sem sulfato Parabeno Petrolato Parafina Óleo Sem corante Não testados em animais E o que danado É esse soufflé É uma máscara De hidratação E nutrição mesmo Só que ele é um blend Ele fala aqui Uma mistura De óleos botânicos Leves e nutritivos Com fórmula De procaratina E biocolágeno Que vai combater O ressecamento E a desidratação Dos fios Ao mesmo tempo Que proporciona Uma definição perfeita Dos cachos E realmente Ela potencializa O cacho De um jeito Gente Que é mara É tipo É muito bom Eu gostei bastante dela Gente Eu gostei bastante Experimentem essa máscara Que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Os dois finalizadores Aqui deles são O Levin E a gelatina modeladora Gente Achei a gelatina Dos meus sonhos Essa aqui com certeza É a melhor gelatina Que eu já experimentei Pro meu tipo de cabelo Se você é daquelas Que não se adaptou A essas gelatinas Mulher Testa essa Que eu sei que tu vai gostar Eu tenho certeza Porque foi a única Que eu gostei E aí ele fala Pra gente finalizar o cabelo Junto o Levin Com a gelatina Ou separado Cada um dos dois Esse Levin Também é pro cachos Tipo 3 Ele fala aqui Cachos intensos Dá raiz às pontas O meu não é Então acho que um cacho Cachadas tipo 2 Se tiver aqui Que no caso Vai ser ondulado Eu acho que ainda Funciona mais Pro meu cabelo Mas eu gostei muito Por mim Uso esse aqui tranquilo Ele dá uma ativada Também no meu cabelo Ao contrário do suflê Ele conseguiu dar uma ativada Mais nos meus cachos O Levin Principalmente junto Com essa gelatina Dá um brilho no cabelo Muito legal Deixa o cabelo Muito macio Eu gostei muito Eu tô apaixonada Por essa linha E principalmente Pela gelatina Que foi minha querida Consegui finalmente Achar uma Que eu amo Ela é meio esbranquiçada Ela não é transparente Completamente E também não é Aquela gelatina Bem peguenta Tipo gelatina mesmo Sabe E ela parece que é Meio misturada Com cremezinho Sabe Então se tu tá procurando Uma gelatina diferente Experimenta essa Só que eu tenho certeza Que vocês vão gostar Eu amei Eu tô apaixonada Pra essa gelatina E vamos para o último kit Esse é um kitasso Ui Ui Dourado E Pantene Gente a Pantene me mandou Um monte de coisa Da linha nova deles De cachos Gente essa aqui É a linha Pantene Cachos Hidravitaminados E ele fala Que essa linha É pra nutrir Hidratar bem Os cachos Pros cachos Ficarem sempre Maravilhosos E impecáveis Tem o shampoo E o condicionador Que é essa fórmula Pro vitaminas Que é incrível Gente E os protetopontene Eu acho maravilhosos Pra qualquer tipo de cabelo Eu gosto bastante E esse daqui Dá uma hidratação Muito, muito boa No cabelo Eles são livres de sal Tem o pH balanceado Mas podem contar Todavia Pra quem faz low pool E no pool Eles não são liberados Eles tem Parafina Petrolata Todas essas coisas Mandaram também A máscara de hidratação E nutrição Que tipo É incrível Essa máscara É muito boa E tem um cheiro Do caramba Pouquinho tempo No banho Eu tipo Deixo uns 5 minutos No cabelo E o cabelo Já sai Outra coisa Super hidratado Pra quem quer Uma linha Pra hidratar bem O cabelo Rápida Sem ser Essas hidratações pesadas Essa linha É muito boa Indico bastante Pra você Mandaram também Esse aqui O condicionador Que eu já amassei Todinho Tanto que eu já usei Que é o condicionador 3 minutos milagrosos Para cachos Tá Não sei se vocês conhecem Que tem as ampolas Pequenininhas De 3 minutos milagrosos Eles criaram o condicionador E criaram o condicionador Para cabelo cacheado E aí basta 3 minutinhos No banho Que o cabelo Já tá perfeito E realmente Ele hidrata muito o cabelo E nutre muito bem o fio Disso aí ó Não posso reclamar Me mandaram também As ampolinhas aqui ó 3 ampolas Uma eu já usei né Porque eu tinha que usar Pra contar pra vocês São as ampolinhas De hidratação intensiva Que você pode aplicar No banho Tá Você abre uma Ampolinha Dá pra usar uma Ampolinha dessa Derrubou Tem que derrubar Alguma coisa Dá pra usar uma Ampolinha dessa Todinha no cabelo Deu pro meu cabelo Uma ampola Completinha dessa E realmente Hidrata muito bem Deixa 3 minutinhos No cabelo E também tá ótima Tipo essa daqui Né Os 3 minutos milagrosos Condicionador Só que esse aqui É de uso diário E esse aqui não Esse aqui é pra você usar De vez em quando Ele é um tratamento Condicionador concentrado E o último aqui Que eu adorei Que a Pantene criou Os cremes Para cachos Mais separadinho ó Tem pra cabelo ondulado Cabelo cacheado E crespo Eu adorei isso Porque meu cabelo Tem várias partes diferentes Então a raiz do meu cabelo É mais lisinha Então eu gosto de usar O ondulado Mais em cima no cabelo E depois eu vou pro cacho E por dentro Eu vou pro crespo Então se você tem um cabelo Todo diferente Feito meu Essa linha é muito legal Por isso Porque dá você Ó Vai mesclando aqui o creme E vai usando onde você quiser E tipo no meu day after Eu já não uso Pra cabelo cacheado Eu gosto de pegar o ondulado Dou uma misturadinha com água E vou e aplico no cabelo Pra ajeitar Sabe Eu adorei isso Porque você tem várias possibilidades Aqui de usar o que você quiser Já que a gente tem vários tipos De cachos diferentes Eles também não são liberados Pra quem faz loucura Porém eles são super recheados Pra quem precisa De uma hidratação mais forte No cabelo Ele é muito bom Pra hidratar de verdade Porém Como eles são Muito pesados Nisso De hidratação Eu senti no meu cabelo Que eles pesaram Muito Então a definição Do meu cacho Fica massa Tipo show Pra quem quer muita definição E não liga pra ter mais volume É muito bom esse produto Porém Se você gosta de ter definição E ter volume Tipo o meu Eu gosto do cabelo definido Mas eu gosto de um pouco de volume Porque meu cabelo já é muito murchinho Então eu quero volume nele Essa linha Ela não dá isso Ela dá muita definição E pesa muito o cabelo Eu senti isso É o único ponto negativo Que tem nela Mas o positivo Pra quem quer muita definição Ela tem pra caramba Mas se você gosta mais de volume Cabelo jogadão E Sabe Ela não rola E aí gente Vocês já testaram Algum desses produtos Que eu mostrei aqui pra vocês Qual é o que vocês ficaram Com vontade de experimentar Qual é o que vocês acham Que vocês vão gostar Se vocês já experimentaram Algum desses Me digam aqui nos comentários Que eu quero saber Tá bom E não esquece Antes de sair daqui Clica no joinha aqui embaixo Tá Clica no gostei pra mim Não esquece por favor Que me ajuda muito Se inscreve no canal aqui embaixo Se você também não é inscrito Me acompanhe nas redes sociais Meu Instagram e Facebook JessicaMeloOficial Meu Snapchat e Twitter Blog JessicaMelo E é isso meus amores Um beijo Fiquem com Deus E até a próxima Tchau 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 Tchau